Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Estamos aqui reunidos neste Dia Mundial das Missões para honrarmos a Mãe de Deus com a oração do Santo Terço e lhe confiarmos as intenções da Igreja Missionária. Queremos rezá-lo com o coração, fervorosamente, em união com todos os que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Hoje, contemplamos os mistérios gloriosos e, no primeiro mistério, meditamos na ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo. Viu a pedra removida do sepulcro. Disse-lhe, Jesus, não me toques, pois ainda não subi a meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, vi o Senhor. E contou o que ele lhe tinha dito. Jesus está vivo. Eis a alegria indescritível que ecoa do coração e namorado de Madalena, que ela não contém em si e corre a anunciá-lo. Peçamos à Virgem Maria, Rainha das Missões, a graça de sermos também nós, discípulos missionários, apaixonados, em saída, a irradiar e a anunciar a ressurreição do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai-nos. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoámos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 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 Amém. Ave Maria. Ave, ave Maria. No segundo mistério, meditamos na ascensão de Jesus ao céu. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram a pregar por toda a parte. Jesus subiu aos céus, mas voltará. Ele está connosco na Eucaristia. É Ele o sustentáculo da fidelidade da Igreja e dos seus discípulos em missão. Rezemos com fervor a Maria, Rainha das Missões, por todos os sacerdotes e consagrados, missionários e missionárias de todos os continentes, sobretudo os que sofrem perseguição por causa da sua fé, para que com grande herdor missionário testemunhem e anunciem até ao sangue a sua fidelidade a Cristo e à Igreja. Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levei as almas todas para o céu, principalmente os que mais precisarem. Apareceste, Senhora, estrela do novo dia. Sois de Cristo a mensageira, do seu amor profecia. Ave, ó Teotropos, ave, ó Matildei. Ave, ave, Maria. Ave, ave, Maria. No terceiro mistério meditamos na vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Recebereis uma força do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do mundo. Todo cristão é missionário e sua missão é testemunhar, na sua vida pessoal e social, a sua pertença e adesão a Cristo. Supliquemos, já Virgem Maria, por todo o povo de Deus e seus governantes, para que se deixem mover pelo Espírito de Deus e abram o coração à luz do Evangelho e aos seus apelos de conversão à paz e à fraternidade universal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, de cada dia nos dá em mãos, perdoai-nos as nossas defesas, assim como nós perdoámos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos-lhe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória a vossa, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, que desciva a graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, que desciva a graça, o Senhor é convosco. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Raias almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém. 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 No quarto Mistério Glorioso, meditamos na Assunção de Maria ao Céu. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Dora avante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso realizou em mim maravilhas. Maria é a primeira criatura a participar da glória do Senhor ressuscitado, por haver sido a primeira discípula missionária por excelência. Rezemos pelos adolescentes e jovens para que encontrem o Senhor e por todos aqueles que se preparam para o sacerdócio e para a consagração religiosa missionária, para que, contemplando o sim fervoroso da Mãe de Deus, renovem o seu sim ao apelo de Deus. Pai Nosso, O Pai Nosso de cada dia nos dá hoje, Perdoai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ter ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ter ofensas. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça do Senhor e o povo, E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ter ofensas. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça do Senhor e o povo, E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ter ofensas. Ave Maria, que nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ter ofensas. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, que nos deixeis cair em tentação, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, que nos deixeis cair em tentação, Rogai por nós, que recorremos a vós. Ave Maria, que nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ter ofensas. Nos tempos que hoje vivemos, de guerras e violência, Vós nos pereis, ó Senhora, Corazão e penitenciam. Ave Maria, que nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos as nossas ofensas. Ave, ave Maria, que nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos as nossas ofensas. No quinto mistério, meditamos na coroação de Nossa Senhora no céu. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Nossa Senhora é glorificada pela Santíssima Trindade, fruto da plenitude do seu sim à vontade de Deus. Maria, nossa Mãe e Rainha, concedem-nos a nós, vossos filhos, e a toda a humanidade a graça de um contínuo desejo de Deus e a consciência de que somos dele por direito, a fim de lhe darmos em tudo e sempre o que lhe devemos e prometemos no batismo, o primeiro lugar em nosso coração, em nossa vida e à missão de amor que Ele nos confia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas vivrai-nos no mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, carai a morte de Deus, e 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 a morte de Deus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, e a morte 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 de sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, Ó meu Jesus, perdoai-nos e librai-nos do fogo do inferno. Levais almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Dizemos três Avemarias em honra da pureza de Nossa Senhora, pelas intenções do Santo Padre e por toda a Igreja Missionária. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, Rainha das Missões, dai-nos muitos e santos missionários. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, Rainha das Missões, dai-nos muitos e santos missionários. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, Rainha das Missões, dai-nos muitos e santos missionários. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do surdo e esperança nossa. Salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, lendo e chorando neste vale lágrimas. Em apoio a drogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós relevei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Com doces palavras mandou-nos rezar, a Virgem Maria Santíssima. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-vos dignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está a Deus. Abençoa-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Graças a Deus.